Olhos e ouvidos atentos para acompanhar com cuidado e carinho cada história contada. Por aqui a prática de leitura é incentivada desde a infância e até mesmo os pequenos já começam a sentir interesse pelos livros. Durante a semana literária do Colégio Santíssimo Sacramento, os alunos têm a oportunidade de expressar a criatividade, a imaginação e mostrar aos colegas o talento escondido por trás de cada sorriso. Em 2018, a gente observou que os nossos alunos estavam perdendo o gosto pela leitura. Então a semana literária nasceu com esse objetivo, para incentivar nossos alunos a lerem e compartilharem também as leituras que eles fazem. Essa troca de experiência, troca de interpretações dos livros que eles leem. E daí no primeiro ano foi um sucesso, então a gente disse, não, vamos fazer todo ano e daí a gente ficou com essa data no nosso calendário. Então todo mês de abril, como é comemorado o dia do livro no mês de abril, a gente faz uma homenagem ao dia do livro e realizamos a nossa semana literária com esse intuito de incentivar nossos alunos a lerem e compartilharem as suas leituras. O projeto conta com a participação de todos os alunos da unidade de ensino e é possível perceber o envolvimento e engajamento das crianças e adolescentes com a iniciativa. A Valentine, de 14 anos, por exemplo, é uma das alunas que auxiliou na montagem do espaço e ela conta como tem sido participar da semana literária. Eu fico muito feliz porque, querendo ou não, é algo trabalhoso de se fazer, algo que requer muita atenção, que tem que estar perfeito, menos detalhes e tal. E perceber que as pessoas realmente estão gostando de algo que a gente passou muito tempo preparando é algo que me deixa muito feliz. Este ano, o tema escolhido para o projeto foi A Força dos Pequenos Gestos Alimenta a Amizade. E para reforçar o assunto, um dos trabalhos expostos foram as estações. Abraçar alguém, pedir perdão, fazer o bem ao outro, dedicar um momento para uma oração e escrever uma mensagem de carinho. Foram as cinco pequenas atitudes e escolhidas para fortalecer o relacionamento e o laço de amizade entre os estudantes. Como nós somos uma escola católica, alguns dos nossos temas são relacionados com a campanha da fraternidade. Como o tema este ano era amizade social e era um tema muito interessante para conversar nos dias de hoje, um tema que está muito em debate, então escolhemos fazer nossa semana literária sobre essa temática. E todas as turminhas leram algum livro, fizeram algum trabalho sobre essa temática. Então o nosso objetivo é incentivar nossos alunos a ler, compartilhar a leitura e estar fazendo esse momento lindo para que todos possam apreciar os trabalhos que eles fazem. Eu estou levando para casa que apesar de todas as diferenças que as pessoas têm, apesar da forma como a cultura delas é, que do mesmo jeito a gente sempre vai acabar sendo amigo e que os amigos são uma parte muito importante da nossa vida. Eu acho que sem amigos eu não sei o que eu seria, eu seria uma pessoa completamente diferente.